Olá a todos. Na manhã desta segunda-feira, por volta das 5h40 da manhã, a Polícia Militar foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência de disparo de arma de fogo que ocorreu no terminal rodoviário do município de Palmas. Ao chegar no local, a Polícia Militar se deparou com três indivíduos feridos com disparo de arma de fogo, sendo duas mulheres e um homem. A equipe acionou o SAMU, que compareceu no local, e confirmou o óbito destas três pessoas, todas feridas com arma de fogo. Testemunhas relataram que o homem, de 40 anos, estava no terminal rodoviário e quando a vítima, de 52 anos, desembarcou de um ônibus que vinha de Curitiba, e ao entrar num veículo VW Gol, que era da filha da vítima, ela foi alvejada por disparo de arma de fogo na região da cabeça e acabou caindo ali no chão. Posteriormente, o indivíduo também realizou um disparo de arma de fogo contra a filha da vítima que estava no interior do veículo, que atingiu o próximo ao ombro dela e, posteriormente, ela veio a óbito. E assim que o rapaz, de 40 anos, que efetuou o disparo contra essas duas vítimas, ele acabou também por tirar a própria vida, realizando um disparo em direção à própria cabeça, utilizando-se, para tanto, um revólver. A polícia militar conversou com testemunhas, inclusive o filho da vítima, de 17 anos, ele informou que estava vindo com a mãe do município de Curitiba e, ao desembarcarem do ônibus, o indivíduo foi até a sua mãe e acabou ali efetuando o disparo contra ela e contra a irmã do adolescente de 17 anos, que acabou não presenciando os disparos, apenas ouviu o barulho, uma vez que ele estava pegando as malas do porta-mala do ônibus e, quando percebeu ali, a mãe já havia sido alvejada com o disparo. Segundo ele, o indivíduo era ex-convivente da mãe dele e que havia aproximadamente três meses que eles estavam separados. Eu sou a Tenente Conrado, oficial de comunicação social do 3º Batalhão da Polícia Militar do Paraná.